Hoje eu vou levar vocês pro trabalho. Muito obrigada galera! Valeu galera! Eu adoro artistas de novo. Rada volante quebrada. Hora de botar minha cara séria. Infelizmente não deu tempo de fazer nada lá pra vocês. Foi super corrido. Mas, ele é que segue. Se você ainda não descobriu o que eu trabalho com... Vou explicar. Eu trabalho com... Vídeo. Por isso eu carrego essas tralhas todas. A maior parte do trabalho eu faço aqui no meu quarto editando. Mas, eu tenho que sair às vezes também pra gravar com os clientes. E como a maioria deles são bem corporativos, é complicado fazer vlog lá. Agora, é hora de começar a editar. Então, é aqui que eu passo a maior parte do trabalho na verdade. Na rua eu fico mais tempo aqui editando. E agora eu transferi. Normalmente eu tô gravando aqui com a GoPro. Os vídeos todos do vlog. Mas, eu preferia muito mais estar gravando com essa câmera que vocês estão não vendo, né? Mas, é uma questão mais de... Logística. Porque, na rua é complicado eu levar uma câmera grande pra gravar. Até dá. Mas... Eu ainda não tenho o equipamento todo que eu preciso pra gravar com ela na rua. Além de... No Rio de Janeiro, talvez é um pouco temerário levar uma câmera grande pra rua. Talvez no Brasil inteiro. Não só no Rio de Janeiro, né? Então, a GoPro tá me servindo nesse início. Mas, eu quero migrar o quanto antes pra fazer o vlog com a DSLR. 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 E é. E o que vocês estão vendo é aqui. Eu passo a maior parte do tempo editando. Aqui. No meu quarto. No meu computador. Minha cadeira tá zoada. E uma das razões pra fazer o vlog também é porque eu passava muito tempo nisso. Vídeos empresariais, sabe? Institucionais. Onde eu tenho pouco espaço pra ser mais criativo. Pra fazer coisas que eu realmente gosto. Então, o vlog eu acho que veio pra suprir um pouco essa parte da criatividade. Que eu fazia muito vídeo, mas não os tipos de vídeos que eu gosto de fazer, sabe? Então, parece que eu tô fazendo um pouco o vlog também. Espero que dê certo. Eu tô indo buscar minha mãe. Um negócio legal que eu acabei de perceber é que esse vlog tá me permitindo voltar um pouco a ser brincalhão criança. Que era um negócio que eu andava meio... deixando para lá. Por quanto tempo eu não fazia um som bizarro assim? Absolutamente sem motivo nenhum, que nem agora no elevador. Acho melhor eu parar disso aqui, senão vou bater. Olha esse grafite. Que animal. Muita garrafa mesmo. Oi. Oi, filho. Tudo bom? Obrigada aí por ter vindo, tá? Tia Liana. O que que houve? Quem é? Tô gravando. Oi. Vambora. Correio. Ah, tava precisando disso. Cartão novo de banco. Acessórios de GoPro. Bagulhinho flutuante. Pau de selfie em três partes. Enfim, tenho muito desse trequinho agora da GoPro. Gostei. Gostei.